Eis que chegou segunda-feira e você já tá naquele baita daquele desespero, porque no final de semana você fez a maior burrada da tua vida. Você tá arrependidíssima. E por que que isso aconteceu? Porque o tempo ficou nublado e choveu. E mulher, quando o tempo fica nublado e chove, a gente fica mais, assim, romântica. A gente fica mais emotiva. E aí, você imagina, né? Você domingo à tarde, em casa, pensando na questão. Já fazia um mês que você tava lá se segurando, ótima, firme e forte, convicta na sua atitude, entendeu? Mas aí você ficou lá naquela coisa de tarde pra noite. Você começou a ficar meio assim com uma taquicardia. Aí você pegou um botril sublingual, botou na língua. Aí você começou a ficar mais calma. Aí veio aquela tua cunhada, aquela que você não suporta, e te fez uma caipirinha de limão. Aí você já tava mais alegrinha, por causa do ribotril. Você pegou a caipirinha e tomou, misturou tudo. Imagina a merda que deu na cabeça. Imagina o que você não faz. Você não aguentou. Começou a bater o negócio assim, ó, de baixo pra cima. Aí você não aguenta, porque você pega o 3-8-ão e fala, eu acho que será. Ai, será? Aí você vai lá, entra no WhatsApp, clica na foto dele e vê a foto da criatura lá. Aí você fica olhando. Manda ou não manda? Manda ou não manda? Manda ou não manda? É uma coisa mais forte, digo, porque os dedos começam assim a tremer. Quando você vê, você já mandou. Já foi. Já foi, gente. Já foi. Aí você já se... Cinco minutos depois, já se arrependeu. Ai, por que que eu fui fazer esta merda de mandar essa mensagem pra ele? Isso! Quando você tava com aquele ficante, aquela coisa de vai ou não vai, aí você fica puta da tua vida, porque dependendo da pessoa que bebe, a pessoa fica com ódio, né? É tomada por um ódio, uma raiva. Aí ela pega o 3-8-ão e descarrega a munição inteira em cima dele. E se arrepende, obviamente. Fernanda, como é que eu faço pra neutralizar uma burrada? Simples. Você tem que desaparecer por completo da face desta terra. Isso inclui o WhatsApp, rede social. Não poste mais nada. Não tente consertar. Porque, gente, burrada é que nem merda. Quando você mais mexe, mais perde. Aí você tenta consertar, vai ficando cada vez pior, sabe? E daquele modo... Ai, eu tenho que arrumar. Eu tenho que consertar. Eu tenho que arrumar a burrada que eu fiz. Não tenta. Simplesmente some. Por quê? Vão passar os dias e a coisa vai ficando mais calma. Começa, assim, a se desfazer no espaço, no universo, a burrada que você fez. Então, não tenta consertar. Simplesmente suma. Por quê? Porque ele vai achar que eu estava puta nervosa com alguma coisa, acabou descontando nele. Quando ele aparecer para perguntar o porquê que você fez aquilo, aí você usa uma desculpa qualquer. Fala, é que eu estava aborrecida e acabei descontando em você. Foi só isso. Nada demais. E muda de assunto e não fica tentando, sabe? E se explicar. Porque, gente, quanto mais você se explica, mais você se abaixa e pior fica. Quer neutralizar uma burrada? Suma e não toque no assunto. Um beijo para vocês. Uma ótima semana. Até amanhã.